Ó Deus de amor, Deus de misericórdia e Deus de compaixão, Senhor amado, estamos mais uma vez diante do Senhor. Pai, porque aqui estamos, ó Pai, porque é bom estar na Tua presença. É maravilhoso estar nos Teus atos, ó Pai. E Tu, Senhor amado, és misericordioso para ouvir, ouvir o nosso clamor, ouvir as nossas petições, ó Pai. E por assim acreditar, ó Pai, que Tu estás a ouvir, ó Pai, o nosso clamor, nós estamos aqui, Senhor, diante de Ti. Para rogar a Ti, ó Pai, na autoridade que há do nome de Jesus, a Tua manifestação, ó Pai. A Tua manifestação na vida de cada uma destas pessoas que aqui estão. Tu sabes, ó Pai, o que cada uma está passando, vivenciando. Mas elas estão, ó Pai, a colocar diante de Ti. Por acreditar e confiar no Teu agir, na Tua mão forte, no Teu braço estendido, no Teu braço poderoso. Para realizar coisas grandes, ó Pai, na vida delas. Então, Pai amado, entra com providência agora, abençoando cada uma destas vidas, ó Pai, que aqui estão. Nessa madrugada, a Te rogar, a suplicar a Tua manifestação, ó Pai. A suplicar, ó Pai, o Teu agir nas Suas vidas. Ó Deus de amor, Deus de misericórdia. Tu és, ó Pai, o mesmo que operaste no passado. Tu operas ainda, ó Pai, no presente. E continuará a operar no futuro. Então, Senhor amado, Deus bendito e Deus maravilhoso. Vem neste momento, Pai, nesta ocasião. Abençoar cada vida, ó Pai. Vem derramar do Teu poder, da Tua misericórdia. Abençoando, abrindo portas, estendendo as Tuas mãos, ó Pai, de amor, de misericórdia e de compaixão. Pai, eu não sei o que essa pessoa está passando agora. Eu não sei o que ela está vivenciando na sua jornada. Mas Tu sabes, Tu és conhecedor, ó Pai. E por assim acreditar que Tu és o mesmo que operou no passado e continuou a operar no presente. Nós estamos aqui, ó Pai, a rogar a Ti, a suplicar a Ti, a Tua manifestação. O Teu amor, o Teu braço estendido, ó Pai. Abençoando cada uma destas vidas agora, em nome de Jesus de Nazaré. Pai querido, derrama do Teu amor. Derrama da Tua misericórdia, da Tua compaixão. É o que nós te pedimos, Senhor amado, pela fé te agradecemos nesta madrugada, em nome de Jesus.